Retornaremos ao item de número 2, processo número 48500-004241-2013-46. Aprovação do edital de leilão número 10 de 2013, segundo a menos 5 de 2013, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidráulica, eólica, solar e termoelétrica, biomassa, carvão ou gás natural em ciclo combinado, com início de suprimento em 1º de maio de 2018. Relator diretor de Valdo Alves de Santana. Em 8 de 10 de 2013, foi autorizada a abertura de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, destinados ao recebimento de contribuições para o perfecimento do edital do leilão 10 de 2013 e dos seus anexos. Em 14 de 10, por meio da portaria 355 do MME, aprovou e tornou pública a sistemática do leilão. Em 8 de 11, foram emitidas, respectivamente, as notas técnicas 144 da 100 e 25 da Comissão Especial do Leilão, contendo a análise das contribuições apresentadas no decorrer da P-108 e do texto final do edital e seus anexos. Em 11 de 11, por meio da nota técnica 255, foram propostos os valores da TUST para a Central de Geração Participante do Leilão. Na mesma data, a SRD, pela nota técnica 235, propôs o valor da TUST de Geração de referência para as usinas que delas fizeram uso. Também em 11 de 11, o MME comunicou ao ANEL, por ofício, os parâmetros do leilão, que são os preços. Aí tem lá o custo marginal de referência, R$ 144,00 por megawatt e hora. Preço de referência para o caso 1, aí depende da UHS. Se for São Manuel, R$ 107,00 por megawatt e hora. Itaucara 1, R$ 139,00 por megawatt e hora. Ribeiro Gonçalves, R$ 139,00. E Cachoeira, por H&R, R$ 135,00 por megawatt e hora. Preço de referência dos empreendimentos hidroelétricos, caso 2. O PCH e o UHS com potência menor ou igual a 50 megawatts, é R$ 144,00 por megawatt e hora. Preço de referência dos empreendimentos hidroelétricos, caso 2, que é a ampliação da UHS Santo Antônio, R$ 102,00 por megawatt e hora. Preço inicial do produto de disponibilidade termoelétrica, R$ 144,00 por megawatt e hora. Se for eólica e solar, R$ 122,00 por megawatt e hora. Preço inicial do produto de quantidade, seu contrato por quantidade, R$ 144,00 por megawatt e hora. E o fator alfa, tão pequenininho, R$ 0,001. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria analisou o edital e contribuições por meio do parecer 553. O fundamento que dá no artigo 2º da 10.848. E a matéria delegada para a ANEL, por meio do artigo 3º A, inciso 2º e decretos 4.9.13.2.497.0.2004, parecer 553.203. Aprova, portanto, o edital que está em condição de ser deliberado pela diretoria. O leilão vai ser realizado dia 13 de 12 de 2013. Relativamente ao restado da audiência pública, foram recebidas contribuições de 17 empresas que estão aí listadas. Foram enviadas 29 contribuições referentes ao corpo do edital, anexo 3, portaria de autorização para a fonte solar e ao anexo 8, que é característica técnica da UHE. Das 11 contribuições incorporadas ao edital desse leilão, 7 foram consideradas no edital do leilão a menos 3, aprovadas em 11 de 10 de 2013. Ou seja, estamos fazendo aqui a mesma coisa que já fizemos no edital já aprovado. As alterações apresentam em sua maioria a justiça e aprimoramento de redação, todavia destacam-se as seguintes propostas apresentadas pela comissão. Inserção de sub-item que prevê execução de garantia de participação de vendedoras ou compradoras que venham a praticar atos convites a frustrar os objetivos do sertão. Traço de uma previsão constante dos editais de transmissão desde 2009. Estamos incorporando as mesmas aqui no leilão de geração. Reformulação do sub-item 11.3.4, a fim de que o FIP, integrante de consórcio e vendedor, apresente no que for aplicável a certidão listada na seção 11 do edital. Ressalvado que, no caso da inaplicabilidade do envio dos comprovados, deverá ser apresentada a justificativa fundada na realização disciplinadora da vigente. Com relação ao CCR, foram recebidas 63 contribuições, das quais 10 foram aceitas. Uma aceita parcialmente, 47 rejeitadas e 4 não consideradas por estarem fora do escopo da AP. As principais contribuições acatadas são apresentadas a seguir com suas respectivas justificativas. Vários agentes, aí estão listados, Tractibel, etc., fizeram a mesma contribuição para alteração da cláusula que trata da potência associada como sendo 1,5 vezes a energia contratada. A 100, na sua nota técnica, até acatou, essa foi a razão de eu ter só agora atrasado um pouquinho para trazer esse voto. A 100, na sua nota técnica, acatou essa contribuição, que acho razoável, que já foi feita em outras audiências, mas para acatá-la precisamos ampliar a discussão, até porque a mudança afeta os compradores e, 2, uma vez acatada, não poderia ser caso a caso, isto é, apenas para a UTE de baixo CVU. Isso como o processo foi enviado para mim, a versão final da nota técnica, já ontem à noite, esse é um tema, Fred, por isso não acatei, que eu acho que a gente teria que ampliar a discussão com o SRG e outros, porque isso é uma alteração profunda, que hoje, por exemplo, é como se a gente estivesse dizendo que o mercado não está precisando de potência e sim de energia. Na fase de discussão, Fred, por favor. É, por isso eu não tenho acatado a posição da 100. A CCR propôs a alteração da sobreclada 5C do CCR de Aólica, no sentido de padronizar a redação, considerando a contribuição enviada pela Câmara e aceita pela ANEL no âmbito da P61-2013. A CCR também propôs ajustes na redação da sobreclada 3.1 do CCR, no sentido de explicitar que sua eficácia está condicionada à celebração dos respectivos CCGs. As proposições de agentes que foram rejeitadas são analisadas na nota técnica 100.144.2013, de 8 de junho de 2013. Isso para o caso do CCR. Depois, com base no que conta do processo, voto pela aprovação do edital do leilão 10.2013 e respectivos anexos, pelo estabelecimento nos termos da anexo resolução homologatória do conjunto de TUSTE, de longo prazo das centrais de geração participando do leilão 10.2013, e TUSTE, aplicável das centrais geradoras participando do leilão, que se conectaram ao nível de tensão de 88 ou 138 KV. É o voto. Em discussão. Divaldo, aqui a questão da garantia... Ah, bem lembrado. Eu tenho uma observação dessa também de modificação que fizemos de ontem para hoje, que é que no que diz respeito às garantias de fiel cumprimento apresentadas sob a forma de seguro-garantia. Nós apenas estamos aprimorando a redação do edital para fazer praticamente a mesma coisa, mas para deixar mais claro o que a gente entende que deve ser coberto pelo seguro-garantia. Nessa cláusula, por exemplo, uma das... Agora, na nova redação, a gente está querendo que a pólice do seguro-garantia deixe claro o que é que está segurando. E, dentre outros aspectos, atrás de iconograma, não a porta de garantia na CCE, isso tem que estar explícito na porta do seguro-garantia. Essa é uma das mudanças. A outra, essa eu achei a mais relevante, deixando claro o que é que esse seguro deve cobrir. E ele não deve cobrir indenizações ou perdas da ANEL, e sim relativas ao mercado de energia elétrica. A sociedade como um todo está, já era assim no nosso entendimento, mas nós apenas estamos deixando isso muito mais claro para não gerar muita divergência quanto ao que esse seguro deve cobrir. Esse é um detalhamento bem lembrado pelo Romeu, que eu quase iria esquecer, e é uma coisa muito importante. É, só um comentário adicional na mesma linha que o doutor Edivaldo colocou, porque o entendimento é que no edital isso já constava, como disse o doutor Edivaldo, de uma maneira, no nosso modo de ver, apropriado. E o que nós estamos aprimorando é que deve constar também da apólice, isso, todas essas questões que até então estavam no edital. E, de maneira clara, o que nós queremos é que não continue acontecendo o que tem acontecido, que nós entendemos que a apólice cobre uma determinada situação, e as seguradoras, na hora de executar a garantia, têm uma outra interpretação. Então, para evitar esse conflito de interpretações, nós estamos estabelecendo de maneira muito clara, e deve ser incorporado na apólice, se a seguradora entender que essa condição não é possível, então o seguro não seria emitido à apólice. mas, para essa modalidade de seguro, precisa ter realmente garantido na apólice, que na eventualidade de ocorrer o sinistro, a execução da garantia possa ocorrer. Então, acho que esse é um aperfeiçoamento importante. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, Edivaldo, eu sei que isso veio, claro, em formação do Ministério, mas, realmente, o preço da energia solar, o teto aqui me pareceu, me causou surpresa, o teto aqui parece baixo, é igual da eólica, que já tem toda uma evolução, mas, enfim, isso aí não é competência da ANEL, já vem o preço estabelecido pelo Ministério, e aí nós só incorporamos no dia. Vou até olhar se a gente tem lugar do um ali, não é dois, eu estou com o fecho aqui. É, viu? Eu acho que é importante pedir à comissão que alerte a CCE para avisar ao Bradesco, na hora de receber essas garantias, observar esse ponto, né? Porque, como não é costume estar escrito no corpo da apólice todos esses condicionantes, eu acho que nós temos que observar isso. Com a boa lembrança do doutor Jurosa, né? Talvez a comissão até formalmente fazer essa comunicação ao Bradesco, que é quem avalia o processo para assegurar, né, de que essa orientação do edital seja integralmente observada, né? Eu tenho duas observações a fazer também, Romeu, na mesma linha que você comentou. Primeiro, no que diz respeito às garantias. Aqui eu entendo o seguinte, que o mercado de garantia, ele existe, de segurador, existe a longa data. Não é o mercado de assegurador que não está observando a ANEL, é a ANEL que não está observando as práticas do mercado de assegurador. A questão do seguro-garantia, a gente vem aceitando tanto nos leilões e também nos processos que diz respeito à PCH. E hoje, no que diz o estudo de inventário, ele está sobrestado. Nós tivemos interação com os órgãos que tratam do assunto, sobretudo o BNDES e a própria Ibovespa, e chegamos à conclusão que o seguro-garantia, de acordo com as regras de mercado e regulado pela SUSEP, para ele ser executado, implica na caracterização de um sinistro. E o mercado entende que a não observância de uma data não caracteriza o sinistro. Isso sempre foi assim. Talvez a gente, ao adotar essa modalidade, não tomou o devido cuidado. O que é fato hoje é que se tem a clareza que essa modalidade de garantia, ela não se aplica à nossa expectativa. Porque o nosso objetivo é claro, quando uma data não for observada, não foi, então, atendida a obrigação do concessionário com a agência, e, portanto, as garantias têm que ser executadas. A medida que agora se propõe, na relatoria do diretor Edivaldo, é deixar isso claro na pólice. E aí vamos avaliar como é que o mercado de seguradora reage, se de fato ele absorve, onde fica claro que a não observância de uma data é a caracterização de um sinistro, que é a expectativa do órgão regulador, ou, então, não se absorve isso de uma maneira que o seguro-garantia, diante das exigências agora formais que estão sendo feitas, não vai poder ser praticado no leilão. Vamos aguardar a resposta do mercado. E o segundo ponto também me chama a atenção, Edivaldo. Quase tive a sua mesma dúvida. Será que não é um dois na frente desse um não, no que diz respeito ao preço solar? Não, eu fiz isso ali, não é não. Até mesmo porque a energia solar é um mercado que busca ser introduzido no país agora. Eu remonto a 10 anos atrás, quando se buscava introduzir as usinas eólicas na matriz energética nacional, quando o governo federal fez um programa especial, um Proinfa, onde delimitou o universo de energia oriunda de fonte eólica a ser contratada e pagou-se para isso o custo do novo, ou seja, criar o mercado. Portanto, a energia eólica hoje contratada do Proinfa, ela é um universo delimitado, não pode aumentar, está muito bem caracterizado. Entretanto, tem um valor alto e foi aquele universo de energia que permitiu a instalação da indústria no país e permitiu hoje sermos exitosos no leilão, contratando a energia eólica aí na casa dos 100 reais. E o mesmo se faz agora com a solar. Estamos num momento em que se busca introduzir a fonte solar na matriz energética. E aqui temos duas maneiras de agir. Primeiro é a resolução do anel da micro geração distribuída, onde qualquer consumidor hoje pode injetar energia na rede de distribuição. É uma maneira, é uma frente. E o segundo seria a geração solar propriamente dita, que o que se faz agora pela primeira vez, registra aqui o ineditismo desse edital, pela primeira vez vai se permitir contratar solar como geração mesmo para o mercado regulado. Só que me chama a atenção que, por ser uma fonte nova e que tem uns custos elevados, o valor de 122 reais é abaixo do preço de uma usina hidrelétrica de Cachoeira, abaixo de Ribeiro Gonçalves, abaixo da UHE Itaucara 1. Talvez vamos aguardar também a resposta do mercado, mas quer me parecer que esse preço está abaixo da expectativa do mercado. André, quanto à sua primeira observação lá da data, ontem eu fiquei, esse tema preocupou bastante, eu olhei vários editais desde 2007, desde aquele mais importante lá de Giral, Giral e Santo Antônio. A cláusula é a mesma, o item do edital é o mesmo, e lá está muito claro as datas. O que nós estamos fazendo agora é exigir que essas datas estejam na apólica, mas está muito claro o que é que o seguro-garantia deveria cobrir. Talvez o que as seguradoras entendam agora, o nível de execução ficou muito grande, aí vem com interpretação que a indenização deve ser indenizada a anel, e não o fiel cumprimento é cumprimento de alguma coisa, e lá estava muito claro que é o cumprimento de datas, cumprimento de, quando a usina atrasa, é o cumprimento de obrigações com a CCE, isso já está muito claro desde o primeiro edital. O que nós fizemos agora, a mudança mais importante é, inclua as datas na apólica, o que é que está sendo coberto. Então, eu acho que isso não foi um, não falhamos nisso não, André, está muito claro. Aliás, desde os primórdios dos editais, que se passou a se contemplar como uma das modalidades de garantia, o seguro-garantia. Eu acho que isso já teve bastante... O que fiz agora é dizer, coloque na apólice. Entendeu? Essa foi a mudança mais importante. É, Edvaldo, no que diz respeito às garantias, a fiança bancária é uma das modalidades, ela tem um custo mais alto do que o seguro-garantia, mas a fiança bancária é bem claro no mercado de seguradora de que se uma obrigação não for observada, essa fiança, a garantia é executada. Então, a obrigação é a data. A data não for observada, é executada a garantia. No caso do seguro-garantia, não. No caso do seguro-garantia, exige-se a comprovação de um sinistro. E o mercado e a própria SUSEP que regula a modalidade de garantia, ela entende que não observância de uma data não caracteriza sinistro. O sinistro não caracteriza sinistro. Hoje é o entendimento prevalecente no mercado. O sinistro é a obra não ser feita, não necessariamente na data aprazada. Por isso que eu coloco que temos que evoluir, eu acho que essa medida é bem salutar, porque deixa bem claro essa exigência que a gente agora aprova, que conste da apólice de forma expressa, e daí é importante a observação do diretor jurosa de que a comissão de citação entre em contrato com o Bradesco e deixe claro na apólice de que aquela não observância, aquela data, aquele cronograma, para o órgão regulador que demanda a garantia, é sim a configuração de um sinistro. Senão nós vamos ficar nessa discussão e daí a dificuldade que a agência hoje tem de se executar as garantias prestadas aqui na modalidade de seguro-garantia. Eu queria fazer só uma observação, isso que nós estamos exigindo que conste do corpo da apólice, acho muito difícil com que as seguradoras o façam, porque eles, para fazer essa modificação lá atrás, quando nós exigimos que colocasse a data, foi muito difícil já. Nós, como eu estou na comissão há muito tempo, então, isso daí já foi bem lá atrás, 2007, não, antes de 2007, 2004, por aí, que nós conseguimos que colocasse uma data, porque eles não queriam modificar em nada o seguro-garantia, o corpo do seguro-garantia, tivemos que conversar com a SUSEP e tal, aí se modificou. Para fazer essa modificação de novo, eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir. E eu acho que isso leva ao caminho que nós queremos, que é fiança bancária e outras que são mais fáceis de serem executadas em caso de sinistro. Diante da sua fala, Juroda, a conclusão que se chega é que, talvez diante da nossa expectativa, o seguro-garantia não seja uma modalidade desejável. Mas isso não traz prejuízo ao processo competitivo e nem onera a cadeia produtiva, porque a agência aceita várias modalidades de garantia, inclusive títulos públicos. Então, o seguro-garantia que hoje está sendo questionado, ele não representa o valor mais baixo das possibilidades que a gente tem. Então, a gente não pode ser aqui acusado de estar onerando o processo ou se afastar do seguro-garantia. Porque o título público, que é um instrumento árduo, tem previsão no edital e tem custo mais baixo também. Eu acho que o que importa, em resumo, é quem está contratando tem uma expectativa do que está contratando, o que a garantia deve cobrir. Bem, se o mercado não oferece um produto à altura, paciência. Se ele conseguir atender à expectativa, essa modalidade de garantia serve. Se não atender, não serve, porque tem que garantir, como não sugere. Então, o sinistro, porque eu acho que igualar essa forma de contratação, quer dizer, esse edital, o que nós estamos contratando, o que está garantindo. A condição normal de mercado é uma simplificação exagerada e imprópria, quer dizer, um sinistro em uma outra modalidade de contratação, de execução, sei lá, a própria ANEL contrata um determinado empreiteiro para fazer uma obra. Quer dizer, aí sim, essa modalidade, como eles interpretam, talvez coubesse bem. Mas quando a ANEL está contratando, em nome do consumidor, uma energia e que tem efeito para a própria distribuidora, que é a intermediária, que é de fato quem contrata o destinatário final consumidor, é simplificar demais, entender que o sinistro e o prejuízo só podem ser caracterizados para a ANEL, que é quem está à frente da contratação. Então, eu acho que claramente o que nós enfrentamos em toda essa discussão é o que o Edivaldo propõe, o que nós temos em termos de expectativa e o que nós queremos que a garantia cubra, é isso. Se o produto do seguro-garantia consegue atender, muito bem. Se não consegue, paciência, tem outras modalidades. Eu acho que o Frederico, então, queria fazer um comentário sobre o ponto que o Edivaldo mencionou no voto. Bom dia. É que talvez o Edivaldo tenha sido induzido pela forma que foi colocada. Desde 2011, Edivaldo, já era o contrário às térmicas, principalmente essas com CVU baixo e uma inflexibilidade alta, eles têm um fator de capacidade muito alto. Então, se exigir que ele ponha um e-mail da garantia física dele, é praticamente impossível. Ele tem que comprar essa potência, então, no mercado e vai precificar e botar isso no preço. Então, a partir de 2011, nós mudamos isso. Nós botamos que era a disponibilidade máxima dele, é o que ele tinha que entregar. Nós é que abrimos errado a audiência pública, porque a redação e botamos essa um e-mail, que era uma redação que consta para as outras fontes. Então, não é que nós estamos mudando agora. É o contrário. Ao botar um e-mail, é que a gente estaria mudando, que vem desde 2011. Mas foi assim que veio na nota técnica de você. Foi que veio, abriu audiência pública, sim, e nós vimos que eram erros, os agentes colocaram, falando assim, não, tem que estar limitado a disponibilidade. Nós aceitamos a contribuição dos agentes, foram os geradores que colocaram, que era para manter a forma anterior. É uma questão, não é uma questão fácil, é uma questão polêmica, porque a carga, vamos dizer assim, a carga demanda esse, vamos dizer, um e-mail é o fator de carga e do sistema, do sistema médio, a média do sistema. Então, a gente está falando assim, no horário de carga pesada, quem é que vai fornecer a potência necessária? Normalmente são as hidráulicas, o MRE, etc. O pessoal de eólica reclama, a gente não tirou do eólica, porque a eólica tem um fator de capacidade muito baixo, a gente acha que ela consegue fazer essa geração. Mas as térmicas, como eu disse, você vê o baixo, carvão, gás natural, e que tem flexibilidade alta, ela vai precificar isso, ela vai aumentar o preço no leilão, é a consequência. Tudo bem, Fred, eu não lembro se eu acompanhei a mudança que foi feita em 2011, mas é preferível que a usina precifique, porque se ela não precificar, é alguém que não vai precificar, que vai pagar, que é o consumidor. Porque a energia, ela tem que ter uma potência associada, se não tem a potência associada, é o consumidor que tem que comprar essa potência associada. Entendeu? Aí, o leilão é para isso, quem pode precificar essas coisas, precifica. Portanto, é mais, se vai ter competição, e no caso é um leilão que tem bastante competição, é melhor ele precificar. de qualquer forma, se colocou um fato novo que não está naquela nota, pelo menos o trecho da nota técnica que foi enviada para mim, que isso já era assim no leilão desde 2011. Isso, para mim, é novo. Agora, de qualquer maneira, mesmo sendo em 2011, hoje eu conversei junto com o Ricardo e a SRG, a SRG também tem dúvidas se nós deveríamos mudar, até acho prudente mudar. Agora, para mudar, deveria ter uma discussão muito mais abrangente. Para mim, até aqui no voto, eu acho razoável a proposta, mas acho que tinha que ampliar a discussão, até para mitigar os efeitos disso. É melhor precificar e põe no seu preço do que alguém que não pode precificar isso para pagar. Que é a distribuidora. A distribuidora é passiva no leilão, e nesse caso, mais passiva ainda a conta que vai pagar é o consumidor. Como o mercado está precisando de potência, hoje a gente sabe que se tiver um mercado de potência, o preço é razoável, pelo menos era até o ano passado. Então, a gente diminuir a exigência de laço de potência, que é isso que nós estamos fazendo na hora dela, não sei se vale a pena. Então, isso é uma discussão bem técnica, e o que eu acho é, não é que eu sou contra, é que eu acho que é como isso aqui, tem que ampliar a discussão antes de adotar. E para mim mesmo que já tenha isso em um leilão anterior. Esse, para mim, é um leilão que eu preferiria que o gerador se precificasse. Eu sinto confortável, e não acatar, eu sei que é uma discussão, não depende só de mim, mas também de nós quatro, mas eu não teria desconforto, não. Não, é só o que eu, se eu entendi corretamente a questão, Fred, ver se eu entendi. está dizendo assim, até 2010, até 2010, era assim, como o Edivaldo está sugerindo. Depois, 2011, nós mudamos, e agora, o que vocês propuseram é continuar mesmo o procedimento que adotamos já desde 2011. Caso contasse, nós estaríamos de novo mudando para voltar o que é. Antes de 2010, o contrato não estava bem claro com relação a isso. A partir de 2011, ficou bem claro para várias fontes, e para a térmica, então ficou claro que era a disponibilidade máxima que estava se exigindo. E, como são vários contratos, hoje em dia, diferentes, tem biomassa com CVU, sem CVU, gás, carvão, tudo são contratos diferentes, acabou sendo a audiência, abriu a audiência pública com essa redação. Mas, eu concordo inteiramente com o Edivaldo, é uma questão que não é pacífica, é uma discussão. Eu só quis esclarecer que nós não mudamos agora, era o anterior. Essa que é, essas constantes mudanças que acabam sendo ruins. Claro que é uma escolha que tem que ser feita, mas a minha preocupação é essa oscilação, porque nós já praticamos 2011, 2012, agora 2013 volta, o anterior. Bem, isso é o inconveniente. Sem a questão do mérito, não estou nem entrando na questão do mérito. aí é uma escolha, entre manter uma certa estabilidade do que nós já vimos praticando desde 2011, ou mudar, porque entende. Ok, eu acho que você não tinha prestado atenção nisso. Talvez, se já era assim, mantenha assim, e a gente discute mais para ver se volta atrás em um novo leilão. Talvez seja mais coerente isso. É isso. Então, nesse caso, você alteraria para incorporar isso. Eu só vou dizer que acho que essa, não precisa nem colocar nenhuma determinação no voto, mas acho que o Rui já sabe disso, a gente tem que ampliar essa discussão envolvendo, inclusive, o ONS, esse troço aqui, é uma mudança, está certo que é só para a térmica com CVU baixo, que minimiza o efeito, mas é uma mudança importante, em termos gerais. Ok? É em votação. Voto com o relator com essa alteração. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação do edital do leilão 10-2013, respectivos anexos, segundo o leilão a menos 5-2013, e pelo estabelecimento dos termos do anexo à resolução homologatória do conjunto de TUST e longo prazo das centrais geradoras participando do leilão e das tarifas de uso e sistema de distribuição aplicáveis às centrais geradoras participando do leilão que se conectarem no nível de tensão de 88 ou 138 KV na chamada TUS de G. Próximo item. TUS de G.